Quem diz a quem é? Quem diz a quem é? Vós! Não me importa andar sem maquiagem e levar a bolsa com o cara. Não, deixa-me acabar de falar, não é contigo, é que a Débora. Se a Débora não quiser, vamos ter que chegar aqui à unanimidade. Agora é assim, o Carlos, repare bem. Que engraçado, eu por vocês, disse que ficava sem maquiagem. Eu não deixei falar, posso falar? E vocês já, quer dizer, eu não deixei falar. Não, não deixaste falar. Eu deixei falar, deixa-me falar, meu. Agora, se eu dei a minha opinião para o Paulo, se vai para o bem dos quatro, eu falo, pois tu falas, não estás, não tenho respeito pela pessoa, já que não tens respeito por uma decisão final, deixa-me, pelo menos, argumentar. O facto de eu e o Carlos andarmos vestidos amanhã de mulher ou não, vai mudar a tua cena de andar sem maquiagem? Não vai mudar, mas quer dizer... Não vai mudar nada por isso. Qual é a tua cena? Se ela te disse que ia lavar. Então, mas por ela dizer, não quer dizer que eu venho dos outros. É amanhã, é tipo, aqui a questão é, se a Débora, e eu já disse isto e volto a dizer outra vez, porque acho que às vezes temos vestido as coisas. Se a Débora dissesse assim, pessoal, eu amanhã, tenho que andar um dia em dia, é amanhã, se eu amanhã, já vou ter que andar de se ver pijama, sem maquiagem, é uma coisa que eu não gosto, manda-me lá, por favor, podem ficar, eu ficava. E se ouvíssemos uma opinião de fora? Pode dar a minha opinião. Joana, sim, porque só ouvi agora, até agora, o Marco, o Carlos e a Sofia. Eu acho esta discussão uma parvoíce, ponto número um. Agora, ponto número dois, eu vou falar como telespectadora, que via isto. Eu adorava, para vocês punherem, não é por mal, é porque eu vejo vocês, como homens e não sei o quê, já que o programa, há tanta chatice, tanta discussão. Joaninha, eu vou-te responder agora a letra. Eu e o Marco, somos os primeiros a andar de salto aqui, e a gente batam na cara, e a voz pintada, os cabeleiras até aos pés. Só que há gente, há gente que não sabe, responder nem argumentar, então quer é o mal das pessoas. Há gente que eu. Percebes? Vocês a comentarem tudo. O que é que ouvirem para ele, eu ouvirem para ele. Como é que é possível isto? Olha, temos pena, não estás habituado. Temos pena, filho. Estou habituado de quê? Ao teu nível. É, ao meu nível. Me estás habituado. Ao teu nível eu pago. Olha, agora é assim, percebes? Nós fomos os primeiros a andar aí de salto. O Fábio chegou à minha beira. O Fábio chegou à minha beira, para o desfile, disse ao caso, quero que vais de mulher. O que é que eu fiz? Riva e vá embora. Foi logo o primeiro, percebes? O Marco, quantas vezes andámos de mulher aqui, ficámos a rir? É para andar há três dias, um gajo anda quatro. A rir. E o que impede é de bola. Até porque é que isto está a acontecer? Não estou a perceber. Por causa destas bocas infelizes que há.